A presença de um centro de ar polar no Rio Grande do Sul garantiu nesta sexta-feira mais uma manhã gélida para os gaúchos. De acordo com a MET-SUL, as temperaturas ficaram entre menos 3 e menos 2 graus em pelo menos 5 regiões, no sul, na região central, no noroeste, na serra e também no planalto. O amanhecer em Santa Rosa, por exemplo, ficou com menos 2 graus. Em Porto Alegre, durante a madrugada, a estação do Jardim Botânico registrou 5 graus. A temperatura não irá subir muito e as máximas não vão conseguir chegar a 10 graus na maioria das regiões. A capital deverá apresentar marcas de 10 graus, mas a sensação de frio permanecerá. O ar polar também agitou o mar no litoral norte do Rio Grande do Sul. Os ventos fortes impulsionaram as ondas e fizeram a maré subir. Em Tremandaí, uma rua foi tomada pelas águas e um ponto de pesca foi parcialmente destruído. Tremandaí, uma rua foi transportada em Tremandaí. Música Música Legenda por Sônia Ruberti